Pode falar. É, recebemos uma ligação de uns ursos da região. Estou a caminho! Guarda-tapes. Posto de guarda-finalistão. Meu Deus! Beleza! Gastor americano, confere. Perdiz da Califórnia, um, dois, três, quatro, confere. Palmeiras de abelhas, confere. E meus três ursos preferidos... Oi, pessoal! Desculpa o atraso, espero que não tenham esperado. E aí, Martínez? Oi, Terréibis! Bem-vindos ao posto, rapazes. Vamos entrando, sinta-se em casa. Essa aqui é a minha área. Tem quadro, tem livros, vassouras, papelada e uma foto da minha mãe. Vamos seguindo, tenho um monte de coisa pra mostrar no passeio. Desse lado aqui tem um quadro negro, tem sofá, tem uma pizza... Senhor, por favor, não mexa em nenhum dos objetos. Alguns deles estouram. A minha mãe era guarda antes de mim e me ensinou a lutar pelo que é certo, por mais inconveniente que seja. Ela parece doida. Meus bravos guardas-mirins, o verão inteiro treinei vocês pra se tornarem os melhores. E tenho muito orgulho do que cada um já alcançou. Sinto muito pelo olho, Wallace. O equilíbrio da natureza é frágil e eu fiz um juramento de protegê-lo do menorzinho dos insetos, a mais majestosa das águias. Natureza é o meu estilo de vida. É ele! Eu fiz um juramento sagrado de nunca machucar a vida selvagem, mas se atacar os meus amigos, eu vou ter que te conter. Não use esse tom de voz comigo, não! Você tem uma mira muito ruim pra um grande caçador. Esse era o chapéu da minha mãe. Ah, legal. Apaguei geral. Golpe de sorte, mas aposto que você não faz de novo. Cara, você tem que ver isso! Chegou no buraco dezoito! Da vida! Tacada! O quê? Games! O quê? E aí, ursos? Parece que eu cheguei na hora, né? Ah! Beleza! Vamos nessa! Contemplem a obra prima culinária! Tô experimentando um montão de coisas novas, tipo... Cozinhar! Biscoitos? Ah, tá! Bom, né? Eu gosto de cozinhar enquanto faço coisas pra minha lojinha online. Ah, isso é bem legal, mas... Olha só isso, é um pássaro de pinha. Estão vendendo feito banana. Ah, bom saber, guarda-tabes, mas eu... Não, 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 não! Por favor, meninos, me chamem de Dana. Tabes não era o nome dela? Um! Ah, eu não avisei? Eu vou pra guarda-com, é claro! Guarda-com? É uma convenção pros melhores e maiores guardas do mundo, gente! E esse ano, nós fomos chamados! O quê? Mas se você for, quem vai comer essas laranjas com a gente? Quem vai ensinar artesanato para o polar? É, e quem vai falar quais são as frutas venenosas? E dar os primeiros socorros depois de comer? Relaxem, ursos. Eu chamei um guarda-substituto que vai cuidar de tudo! Examine e Tabes! Vamos servir a justiça! A justiça precisa ser feita! Ah, a justiça pode esperar até depois do almoço? Não, ela não espera! Pode parecer bobeira pra vocês, mas eu acho que todos merecem justiça. Acima de tudo! Tá, eu concordo plenamente. Aqui, meninos, tomara que consigam reembolso. Pedido de reembolso aprovado. Nós não queremos dinheiro, nós queremos justiça! Justiça! Ah, vocês têm certeza que não querem o dinheiro? Vamos, senhora! É, vamos pegar o ladrão! Maravilha! Venham comigo! Urso Polar quer o dinheiro. Os senhores fazem parte da cena do crime. Ninguém se mexe até a investigação acabar. Acham que é fita suficiente, meninos? Caramba, você embalou direitinho! Obrigada, senhor carteiro. O truque é que eu sempre começo pelo lado direito. Ah, eu sei, eu sei! Mas não é que é complicado. Passa a fita aqui, criando um triângulo. Os óculos e a roupa na caixa. Pra acabar, é só fechar com cola quente. O mistério é esse, amigos. Tenham ser desconhecido nessas matas, espreitando por aí. Finalmente estou chegando perto e essa é a noite em que as peças vão se encaixar. Uou! O mistério começou quando eu era uma criancinha. E é tão claro pra mim. Uou! Eu vou pegar você! Entendido, senhor. Uou! Já vamos, Thames! Isso foi perigoso. Toma, seja boazinha e fique quietinha, tá bom? Obedeça a sua mãe, Thames. Tá bom, já sei. Nossa! Alguém, por favor, me explique o que está acontecendo aqui. O que era aquilo? Quem é Charlie? E como ele conhece vocês? Polar pronto pra soltar a bomba. Ah, tá bom. Era o Charlie. Ele é nosso amigo. E sim, foi ele quem salvou você quando era pequena. E sim, foi ele que te salvou do incêndio. Eu sabia! Isso! Eu sabia que estava certa! Aí, Thames! Vai precisar disso! Guarda Thames. A Thames está de volta! Thames, carismática e orgulhosa. Futura diretora do Parque Nacional. You can get her. Tres. Obrigado.